Música No município de Arroio do Padre vivem 24 famílias, reconhecidas desde 2008 pela Fundação Cultural Palmares, como uma das comunidades quilombolas do país. A maioria dessas famílias vive na zona rural e tem enfrentado o mesmo problema, que é a falta de abastecimento adequado de água. Mas com esforços da E-Mater e da Prefeitura, essa realidade está prestes a mudar. Música Aparentemente, tudo certo com o abastecimento de água na casa da dona Nilda. Mas, infelizmente, é só a aparência. A água não é tratada e isso causa uma série de problemas para a família. Tinha que ser uma água limpa, porque ela não está limpa agora. A gente botou até a lona preta por cima por causa do lima, ela ficava totalmente verde com lima por cima. Sim, e vocês tinham que consumir essa água? Sim, nós tínhamos que consumir e nós temos um pequeno, meu netinho, é todo alérgico, ele tem que tomar banho com aquela água, a gente tem que tomar e tomar banho também com aquela água, né? Agora não está verde de lima por cima, porque eu devido a lona, mas em cima da lona, os pocinhos de água que tem, está com lima, né? É, a fonte fica desprotegida? Ela fica desprotegida, é. E tem desperdício também? Tem desperdício também. Se a gente fosse bem feito, a gente tinha água ali que não acabava mais, né? Arrumar ela direitinho, do outro tapadinho, assim, fazer tudo bem direitinho, não ia ficar muito bom para nós. Na Colônia Sítio, o Aldo e a Ana Maria enfrentam o mesmo problema. Dependentes de um poço que fica nos fundos da propriedade e de um sistema de abastecimento próprio, eles sofrem com a falta de água. E isso tem sido um empecilho para a produção do casal de agricultores que está em processo de diversificar suas atividades. Falta água, água de má qualidade, a gente não pode fazer uma plantação diferente, a gente estava no fumo, o fumo exige água, mas não é tanto. Mas a verdura, digamos, aquilo exige bastante água e a gente queria trabalhar também com leite, e a gente queria passar a vender leite também, para isso também falta água. E o problema é que a fonte, ela fica descoberta, né? Fica, ela fica aberta, é a céu aberto, é uma fonte a céu aberto. Então ali o cachorro tomar água, corre o risco de o cachorro tomar o banho, e por ali começa, e por ali vai. Isso acontece porque em Arroio do Padre, o abastecimento de água tratada é limitado a três poços artesianos que atendem somente a área central do município. As principais limitações até é a quantidade de água, porque cada poço tem um percentual de água mil litros por hora que tu pode retirar deles, né? E outra questão é o encanamento, né? Precisa de um encanamento muito longe, como as residências são muito longe uma da outra, Então a gente precisa escavar, precisa fazer todo um serviço de escavação, de encanamento. Isso dificulta um pouco o município, né? Tem condições para fazer esse aumento da rede. Mas essa realidade está prestes a mudar. A Prefeitura, em parceria com o Emater, solicitou e conseguiu recursos da Estratégia Estadual de Saúde da Família Quilombola, através de uma portaria lançada em 2013. Hoje a gente tem aproximadamente R$ 79 mil para fazer, para aplicar na saúde dos quilombolas. E a Emater está sendo parceira, a gente já coletou os valores, no caso o recurso que vai em cada poço. Então está na fase de ser aprovado o orçamento pelo Estado? Isso, a gente já está com o recurso na conta, a gente tem o recurso na conta e precisa fazer um plano de trabalho. E agora a gente está na função de fazer o plano de trabalho e encaminhar para o Estado para daí aprovar e depois a gente passa no Conselho de Saúde Municipal. Daí o Estado aprova, daí a gente já pode fazer a aplicação. Mensalmente vem um valor e esse valor vem se acumulando há alguns meses. Então, discutindo esse tema com a comunidade, fazendo o levantamento das necessidades, e é um recurso que tem que ser aplicado na área da saúde, uma questão que se chegou à conclusão é que a água é um problema a ser trabalhado. A preocupação é a água que vai para o consumo e a água depois que ela é consumida. Então nós queremos fazer um trabalho do tratamento dos efluentes também, a fossa séptica, o sumidouro, a caixa de gordura, o destino das águas servidas. E a qualidade da água da alimentação da família, para o consumo da família. Mas eu ficaria muito feliz se tivesse a arrumar essa água aí, ficaria muito feliz, muito contente mesmo. Isso. Isso é muito bom para nós. Porque a gente aqui na colônia, a gente planta, e se a gente não cuidar, a gente não janta. Discutir alternativas para reverter o processo de migração da população rural e apresentar exemplos bem-sucedidos, vivenciados por jovens rurais, foi o propósito do primeiro seminário rural do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Realizado em Porto Alegre, o primeiro seminário rural do Concema teve como tema a sucessão e migração no meio rural e contou com a participação de prefeitos, secretários, extensionistas e jovens rurais de todo o estado. Nós estamos realizando esse seminário como um marco inicial para um trabalho que queremos desenvolver dentro da política do Concema, para os próximos períodos. É notável que nós temos hoje um problema sério, que é a evasão no meio rural, especialmente dos jovens. Então, queremos com esse seminário, através dos debates, através dos ensinamentos que certamente vão ser abordados nas discussões e das experiências bem-sucedidas, inclusive de jovens e de políticas públicas que prefeitos também vão aqui apresentar, destinados ao meio rural. Esperamos com isso estabelecer um fórum de debate permanente daqui para frente para tratarmos dessa questão e buscarmos a minimização ou a reversão desse quadro. Porque, na verdade, precisamos cada vez mais gente no campo produzindo alimentos e produzindo riquezas. A IMATER tem papel fundamental para o trabalho com a sucessão rural, porque nós, extensionistas, estamos todos os dias nas famílias. E, quando nós estamos nas famílias, nós também podemos ajudar para que os pais e os filhos tenham liberdade de conversar sobre a sucessão rural. Sem o diálogo, sem o interesse de ambas as partes, não tem como fazer esse processo dar certo. A programação contou com painéis para debates sobre as alternativas para reverter o processo de migração da população rural. Foram expostos exemplos bem-sucedidos, vivenciados por jovens rurais e também exemplos de políticas públicas no Rio Grande do Sul. Os irmãos Leocádio e Leonardo Graff apresentaram a produção de leite e suínos que desenvolvem arroio do meio. A nossa propriedade é constituída por um plantel de 40 animais de leite. Também temos a produção de frangos de corte e também temos a terminação de suínos. E também todos os alimentos que são consumidos na propriedade também são produzidos na própria propriedade. Os nossos pais sempre nos deram maior apoio para que permanecêssemos no campo, então, e sempre buscando o melhor para nós. A nossa família, ela sempre trabalhou no meio rural. Desde que eu me conheço gente, meus avós sempre trabalharam no meio rural. E meu pai acabou adquirindo a área que também era do meu avô. Então, ele acabou comprando as heranças. Então, eu e meu irmão nós achamos o cúmulo, a gente sair do campo seria a maior vergonha no caso. Pelo fato do meu pai e minha mãe ter suado muito por isso e nós largarmos a atividade. Através de políticas públicas, tanto estaduais como municipais, se possam reverter esse processo, melhorando renda, diminuindo a penosidade, fazendo com que os jovens tenham acesso à tecnologia da informação. Não se concebe mais que não se tenha internet no interior do Estado. Isso é uma ferramenta fundamental, inclusive com repercussão na renda das atividades. Temos que ter lugares e espaços de entretenimento para que a juventude tenha lazer. E, fundamentalmente, agregar valor à produção. O quilo vivo do boi para abate foi comercializado nesta semana a R$ 4,74, com aumento de 0,64%. O quilo vivo da vaca para abate foi vendido a R$ 4,10, sem variação. O quilo vivo do cordeiro para abate foi comercializado a R$ 5,94, com elevação de 0,68%. E o suíno tipo carne foi vendido a R$ 3,27, com aumento de 0,62%. O litro do leite foi comercializado nesta semana a R$ 1,04, com queda de 0,95%. Veja no próximo bloco. Sabores e Cafés da Colônia, o novo roteiro de turismo rural na Serra Gaúcha, em Picada Café.